Uma dúvida muito comum na hora de comprar um notebook é saber se ele vai rodar o jogo que você quer e qual vai ser o desempenho dele, né? Eu já fiz um vídeo mostrando o desempenho do S145 que eu tenho em alguns jogos aqui no canal, mas eu queria mostrar um método onde você vai poder saber se o jogo roda ou não em qualquer notebook. Na verdade, serve pra PC também. O método não é 100% preciso, mas dá uma boa noção pra que você possa fazer a sua compra de forma mais assertiva e mais segura. E antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu gostei pra fortalecer o canal, fechou? E se inscreve aí também se quiser mais conteúdos como esse. Bom, nós precisamos saber sobre 3 peças em um notebook pra sabermos se o jogo roda ou não. Essas peças são o processador, a placa de vídeo e a memória RAM. Um único item que a gente não vai analisar aqui é a memória RAM, porque basicamente você só precisa ver quantos gigas o jogo pede e quantos gigas tem o Note, sem segredo nenhum. Então primeiramente você precisa saber qual é o modelo de processador e o modelo da placa de vídeo que o notebook possui. Por exemplo, o S145 da Lenovo tem o i7, modelo 8565U e a placa de vídeo MX110 de 2 gigas. Bom, agora vamos entrar em um site chamado technical.city, eu vou deixar o link aqui na descrição. O site é russo, mas dá pra deixar em português usando o link technical.city.pt. Assim que você entrar no site, nós podemos ver a performance de processadores e a performance de placa de vídeos também. Então começando pelo processador, selecione o modelo que você quer analisar ou digita ele na caixa que também funciona. E se você quiser comparar com algum outro processador, dá pra colocar também. Por exemplo, vamos comparar aqui com o i5-8265U que tá presente em alguns outros concorrentes. Bom, agora clica aí pra comparar e vamos ver os resultados. Aqui vão aparecer vários detalhes técnicos que vale a pena dar uma olhada, mas o interessante mesmo tá mais pra baixo. Então descendo você vai encontrar um resumo de testes feitos em softwares 3D. E se descer mais ainda, vamos chegar na parte dos jogos e é aqui que tá o grande segredo. É só selecionar o jogo que você quer jogar e ver o gráfico abaixo pra saber se ele roda ou não. Basicamente, o gráfico precisa passar do mínimo, sendo interessante atingir o recomendado se possível. Nesse caso, ambos os processadores rodariam e o i7 teria ainda 11% a mais de desempenho. Legal, então significa que o Note roda esse jogo? Ainda não. Isso não significa que o Note vai rodar o game, porque a gente tem que ver ainda se a placa de vídeo vai suportar esse mesmo jogo. Então vamos voltar lá pra página inicial e agora vamos colocar o modelo da placa de vídeo ou os modelos das placas de vídeo se você quiser comparar com alguma outra. Por exemplo, o S145 tem o MX110, mas vamos comparar com o MX130 que tá presente em alguns outros notebooks com o mesmo preço. Vamos ter de novo as especificações técnicas e descendo vamos encontrar os testes de software e descendo mais vamos encontrar os testes em jogos. Nesse caso, o Rainbow Six perde uma placa de vídeo mínima, mais forte do que ambas as que a gente colocou pra testar. Então, o jogo provavelmente não rodaria muito bem com elas, mesmo que nos testes dos processadores ele tenha passado. No caso desse teste de placa de vídeos, ele também mostra uma previsão de quantos FPS ela pode proporcionar. Mas esse número aqui é totalmente teórico e depende do seu processador e também do resto do setup. Então é um número apenas de referência, pra comparação. De qualquer forma, dá pra ver que a MX130 chega a ser 100% melhor do que a MX110 em jogos, por exemplo. Agora, se a gente testar um outro jogo, por exemplo, o LOL ao invés do Rainbow Six, podemos ver que todos eles chegariam no resultado perfeito, por exemplo. Então basta você selecionar o jogo que você quer na parte de processadores, na parte de placa de vídeos e ver se o conjunto desse Note vai rodar ou não vai rodar o jogo que você tá querendo jogar. Os dados desse site não são 100% precisos, porque dependem de vários outros fatores, mas ajudam bastante pra termos uma ideia e uma expectativa, já que muitas vezes não temos nem noção se ninguém testar e nos mostrar. Então se essa dica te ajudou, não se esqueça de deixar o seu gostei e se inscrever aqui no canal, fechou? Eu espero que tenham curtido o vídeo e te vejo no próximo. Valeu! Tchau!